Foram as estações, nada mudou, mas sempre um pouco aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas não vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz, estamos indo Que volta pra casa